Bom, nós vamos nessa apresentação contar um pouco de uma história, um movimento de desenvolvimento da consciência crítica na educação em design. Essa é uma trajetória que vai se estender desde a minha formação em design lá na graduação até chegar o momento em que hoje estou como professor no Departamento de Desenho Industrial da UTF-PR. O que será apresentado a seguir é uma tentativa de capturar um movimento coletivo ao qual eu fiz parte, mas que nem sempre eu estive totalmente consciente de fazer parte, dependendo do meu nível de consciência crítica. Diversas pessoas participaram desse movimento e possuem perspectivas bem diferentes das minhas, por isso elas serão compartilhadas através de referências a outras publicações que também avaliaram e descreveram partes desse movimento. Quem tiver participado desse movimento e não tiver publicado, se manifestado e quiser deixar um comentário ou quiser, em algum momento, publicar algo para contrapor essa apresentação, fique bem à vontade. Vamos lá, então. Acho que tudo começa no momento em que eu participo de um projeto bastante subversivo de estudantes de calouros de comunicação social e jornalismo em 2001, chamado O Lenhador. Um jornal apócrifo que criticava tudo e a todos que se colocavam de maneira ingênua, politicamente neutra ou, muitas vezes, contra os estudantes, contra o interesse público. Pelo menos na nossa perspectiva, bastante ingênua de estudantes calouros. Esse jornal teve bastante distribuição, várias edições, até patrocínio dentro da universidade. Nós distribuímos mais de 600 cópias e, nesse momento, a gente percebeu que era possível fazer algo a respeito de questões institucionais, questões políticas, questões de relacionamento pessoal, as quais a gente eventualmente achava que estavam fixas e que não poderiam ser transformadas. O Lenhador me fez acreditar em que era possível você ser um jornalista criticamente engajado. Porém, uma coisa muito curiosa aconteceu, na medida em que eu fui participando do projeto e tomando responsabilidades, acabou caindo no meu colo, em algum momento, o design gráfico do jornal, o projeto editorial do jornal como um todo. E eu comecei a gostar muito desse projeto visual, até nesse momento que eu produzi essa capa da edição, acho que número 6 ou 7. E, colocando esse lenhador, quebrando, digamos, todo o layout da capa, eu senti que eu estava fazendo uma comunicação a respeito de uma questão política a partir dos recursos gráficos. Eu fiquei muito interessado nisso, fui fazer algumas disciplinas optativas no curso de design e acabei me apaixonando pela área e migrando da comunicação e jornalismo para o design gráfico, posteriormente para o design de interação, que eu fui descobrindo na medida que eu ia entrando no meu mestrado em tecnologia e sociedade. Nesse período, entre a final da graduação em jornalismo e o começo do mestrado, eu lancei o blog Usabilidoido, para justamente provocar essa formação de pensamento crítico que eu tinha na minha graduação em comunicação social, nessa área de design que eu estava chegando e que eu não notava o mesmo nível de criticidade. Então, Usabilidoido, esse nome já diz, é uma crítica à própria ideia de usabilidade, enquanto uma série de regras a serem aplicadas. Dentro da área de comunicação social não existem conceitos fechados e tão prescritivos há muito tempo. A comunicação já discutiu se valia a pena você estruturar a comunicação dentro de caixinhas, metodologias muito fechadas e a criticidade levou à conclusão de que isso era restritivo. Usabilidoido é um projeto que, então, desde 2003, vem trazendo esse tipo de pensamento crítico para a área de design de interação, que era meu interesse no começo. Para desenvolver esse pensamento crítico, eu resolvi me candidatar a estudante de mestrado do PPGT, Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade, e de 2006 a 2008 estive lá estudando com pessoas maravilhosas, que tinham um nível de engajamento com questões políticas as mais diversas, que vinham de várias disciplinas, e pude aperfeiçoar muito o meu pensamento crítico, principalmente calcado em várias áreas, calcado nessa triangulação entre disciplinas, entre teorias e entre métodos, que é uma característica primária, muito marcante deste programa de pós-graduação. Lá eu conheci várias pessoas que, por exemplo, a professora Cláudia Bordinho Rodrigues, que está aí no canto superior direito da imagem, e várias outras que compuseram junto comigo a formação do Instituto Faber-Hudens. De 2007 a 2012, nós tentamos implementar uma visão crítica a respeito do design de interação dentro da formação de profissionais e também na área de consultoria e pesquisa aplicada para empresas. Então o Instituto Faber-Hudens foi uma ONG, uma entidade sem fins lucrativos, que teve, dentre outras, uma atividade de ensino muito forte, formando talvez uma das primeiras gerações de profissionais de design de interação com uma pós-graduação Lato Senso nesta área aqui em Curitiba. Essa experiência foi muito marcante para a minha carreira e eu fui tentando reaproveitar e retransformar aquilo que eu tinha aprendido ali. E algo muito importante que a gente conseguiu atingir foi essa característica de fazer pensando e pensar fazendo. Está sempre buscando uma crítica que não nos paralisa de criar. Pelo contrário, uma crítica que nos guia em uma criação de alternativas. A principal alternativa que a gente descobriu no Faber-Hudens a desenvolver, a criar, é justamente a questão do perfil do designer que a gente queria ser. A gente descobriu que, em última análise, a educação é um processo de formação, talvez de um design, de nós mesmos enquanto seres humanos no mundo. Por isso que a gente brinca com o nome Faber e Ludens. Homo Faber, Homo Ludens, e não Homo Sapiens. Faber Ludens seria esse ser humano que se faz brincando. E essa foto é icônica em um momento, assim como vários outros que a gente teve no Instituto Faber Ludens, de um momento absolutamente lúdico de experimentação do que a tecnologia poderia oferecer para o nosso próprio prazer, não só para aumentar a produtividade de uma linha de produção ou prevenir erros e por aí vai, mas que fosse realmente para uma proposta de humanização, da gente se tornar mais humano, além do que a gente já era. No final do processo de aprendizagem do Instituto Faber Ludens, em 2012, quando eu estava deixando o Instituto para seguir no meu doutorado, na Holanda, eu resolvi voltar para o Brasil apenas para escrever esse livro, Design Livre, que é um livro manifesto, em que a gente apresenta as ideias de um design que a gente desenvolveu ali, esse Faber Ludens, nos quase cinco anos de funcionamento. É um design que visa libertar a capacidade de projetar de todas as pessoas. E também questionar quem projeta e quem é projetado, porque o software livre já fazia isso no âmbito da computação, mostrando que a caixa preta do software proprietário, de uma certa maneira, restringia a liberdade de quem iria usar. A gente pensou mais além, no sentido de que a ferramenta de design que a gente usa, que é o software proprietário, também nos torna pessoas fechadas, pessoas com menos capacidade de colaborar e de abrir a cabeça para pessoas diferentes. Então, o Design Livre é um livro que está disponível para download gratuitamente até hoje, com licença Creative Commons para modificação. É um livro que estimula designers a pensar no seu papel político na sociedade e se apropriar dessas tecnologias para a libertação do seu povo, de modo que o povo possa projetar, usar as tecnologias livremente. Quebra completamente com a ideia de um design centrado no usuário ou mesmo de um design participativo. Ela é um projeto aberto, mas também livre para transformações diversas. Um dos projetos mais marcantes que existe até hoje dessa visão de design livre foi a Plataforma Corais. É a Plataforma Corais. Ela foi criada pelo Instituto Faber-Lubis para funcionar como uma infraestrutura para o design livre e ela ofereceu várias ferramentas de software livre combinadas de um determinado jeito que o conhecimento de design que as pessoas já tinham podia ser acumulado. Por exemplo, a gente tem lá uma possibilidade de você marcar quais são os conhecimentos que estão disponibilizados em uma espécie de wiki dentro da Plataforma você já usou, você é especialista ou o que você está estudando. Então, nessa página de perfil de usuários ou membros da Plataforma Corais, você pode saber o que aquela pessoa sabe para entrar em contato visando proporcionar oportunidades de troca de conhecimentos espontâneas ou estimuladas. Em 2014, a comunidade de membros da Plataforma Corais de pessoas que estavam desenvolvendo projetos lá resolveu se organizar para escrever um outro livro. Esse livro se chamou Coralizando e ele é uma espécie de um manifesto também das práticas de organização de coletivos, de organização de circuitos de economia solidária, de organização de projetos culturais colaborativos e de várias outras ações, atividades e consciência crítica que estava se formando ali naquela plataforma. Esse livro foi escrito também com várias pessoas, é um escrito coletivo e que ele vai mostrar que existem conhecimentos de design que não são reconhecidos como conhecimentos de design e talvez nem precisam ser. Então, aqui já tem uma expansão de um âmbito de atuação dessa consciência crítica que vai além da disciplina de design enquanto uma área formalizada dentro da academia. A gente está trabalhando, sim, com o conhecimento de projeto no Coralizando, mas não é o projeto institucionalizado pelo design enquanto uma área acadêmica. Nesta época, a gente publicou, além desses dois livros coletivos e manifestos, alguns artigos científicos, como um artigo sobre a questão do humor nas metodologias de design, outro sobre a história do Instituto Faber-Ludens e a sua raiz no movimento antropofágico que vai dar origem ao movimento de cultura digital encabeçado pelo ministro da cultura na época do Gilberto Gil. Além disso, vamos ter alguns textos bem posteriores que são reflexões sobre os projetos de ficção projetual ou de design fictions, design especulativo e por aí vai. Até culminar num artigo bem recente que a gente conta a história especificamente da parte da consciência crítica envolvida na autogestão desses coletivos que se apropriavam da plataforma Corais e produziam, por exemplo, o seu próprio dinheiro usando a ferramenta de moeda social. Bom, na sequência desse processo histórico, voltando para o momento lá do Faber-Ludens e a minha saída do Faber-Ludens para fazer o doutorado, vou começar agora a comentar como que eu reagir, digamos, a essa outra cultura, a essa outra disciplina que eu estava inserido na Universidade de Twente. Bom, lá era um departamento de construção e gestão, construção civil e gestão da engenharia civil, em parceria com um departamento de produção, engenharia da produção e design, então, muito distante dos contextos em que eu estava inserido, e lá a minha tarefa era descobrir como é que a gente poderia tornar a experiência dos pacientes de hospitais uma questão importante num projeto de hospital, principalmente quando não haviam designers de experiência ou designers de serviços disponíveis para esse projeto. Então, eu criei um jogo sério chamado um design chamado Hospital Expansivo, e esse jogo foi testado através de um método chamado dupla estimulação. Essa experiência, para mim, de me envolver com a ciência mais tradicional, em especial a psicologia, enquanto uma área que me permitia construir um projeto de investigação considerado como científico por outras disciplinas, foi fundamental para construir o meu pensamento sobre o que era o design, o que poderia ser o design dentro da universidade. Ao retornar para o Brasil, em 2015, ingressei na Pontífice Universidade Católica do Paraná, PUC em Paraná, num curso que tinha sido criado recentemente, em partes por influência do Instituto Faber-Ludis, tinha alguns professores que tinham participado lá, que estavam lá na PUC em Paraná também. É um curso de design digital que tinha várias disciplinas, dentre elas usabilidade, interação no computador, arquitetura da informação e design de interação. Essa última foi a disciplina que eu me concentrei mais, trabalhando juntamente com o professor Rodrigo Gonzato. Sempre dando essa disciplina em parceria, nós desenvolvemos uma abordagem característica muito interessante para o projeto de design de interação, que levava em consideração o papel cultural que essa área tinha no nosso país, principalmente destacando projetos de redes sociais, projetos de tecnologias que eram utilizadas no nosso dia a dia e que transformavam o nosso cotidiano. Estimulamos os nossos estudantes a desenvolver uma perspectiva crítica a respeito dessas tecnologias, já num nível de criticidade maior do que a gente tinha conseguido no Instituto Faber-Ludis, até pelo contexto em que a gente tinha uma formação de graduação. Na pós-graduação é difícil você formar as questões mais fundamentais da visão política do estudante. Você discutir o posicionamento já vem formado quando o sujeito já tem uma certa idade. Nessa época, ele ainda está se formando, ele ainda está experimentando se posicionar e é exatamente isso que as ferramentas e abordagens pedagógicas que a gente testou acabaram explorando. A gente testou teatro do oprimido, a gente testou sondas culturais, a gente testou desenho incondicional, a gente testou toy hacking e fomos vendo aquelas abordagens que permitiam esse engajamento crítico do estudante com o material digital. As nossas reflexões a respeito desses quase quatro anos de docência foram sistematizadas num artigo sobre o ateliê antropofágico. Esse artigo, então, define o nosso ateliê de projetos de interação como um ateliê que buscava um encontro radical com o outro, essa pessoa diferente, que trazia uma cultura diferente, que muitas vezes era um estrangeiro que a gente queria comer e incorporar. Uma tecnologia que esse estrangeiro tinha no seu corpo, na sua manualidade, ou seja, no entorno desse corpo, que era muito interessante para a gente trazer para o nosso contexto brasileiro, mas não sem uma boa dose de suco gástrico ácido, que seria essa criticidade aplicada de maneira metafórica para que as partes desse corpo externo, estranho, se misturem com as partes do corpo já existente e formem um corpo mais forte, um corpo que é autônomo e que não depende, digamos, dessa importação, pode se desenvolver por conta própria. Em paralelo à atividade da docência na graduação em design digital, eu conduzi também o curso de extensão Apple Developer Academy, também na PUC do Paraná, junto com outros professores da área de computação. Nós criamos, então, toda uma abordagem para incorporar o design nesse projeto de aplicativos móveis e mais além desse projeto de startups e ações empreendedoras, que era o objetivo principal dessa formação, que dura quase dois anos e que se transformou, de fato, num ateliê de software. Essa abordagem do design, de você aprender a projetar alguma coisa projetando, ou aprender fazendo, ou como alguns estudantes e professores de design mais radicais dizem, design se faz fazendo, a gente conseguiu desenvolver um currículo, uma abordagem pedagógica em interação com o Challenge Based Learning, que é a abordagem que a Apple desenvolveu, que os pedagogos da Apple recomendam, e isso foi maravilhoso para os estudantes, aprender nesse ambiente colaborativo, mais do que através de aulas expositivas, é muito satisfatório e complementar a experiência que se tem em uma graduação regular, em que você tem, predominantemente, aulas expositivas. Então, a gente desenvolveu muitos projetos, mas a gente não teve, talvez, o mesmo nível de criticidade que a gente conseguiu desenvolver, por exemplo, na graduação, pela pressa, digamos assim, que se tinha de colocar um aplicativo logo na Apple Store, de buscar essa chegada, digamos, ao usuário mais cedo do que ela deveria. Até por influência do movimento de falhar cedo e falhar antes, e, eventualmente, não pedir desculpas pelo que você fez errado, que é uma ideologia californiana do Vale do Silício, que, infelizmente, a gente ainda não tinha conseguido desenvolver uma criticidade o suficiente para parar esse rolo compressor. Então, a gente tem alguns artigos em que a gente analisa também essas experiências durante a minha passagem pela PUC do Paraná e também no meu doutorado. Tem artigos diversos, científicos, sobre essa experiência. Inclusive, eu tive até a oportunidade de trabalhar com dois estudantes de mestrado da PUC do Paraná, que estavam estudando a Apple Developer Academy e, inclusive, observando criticamente o que estava acontecendo lá. Então, tem duas dissertações de mestrado e alguns artigos científicos a respeito dessa formação multidisciplinar, ou melhor, transdisciplinar, talvez até subversiva, que a gente desenvolveu de desenvolvedores de aplicativos nesse programa. Saindo, então, da universidade privada, eu parti para uma universidade pública, a UTF-PR, em 2019, passei num concurso público e resolvi mudar completamente o rumo da minha carreira para atender cada vez mais as questões de interesse público na minha docência, vinculando também as ações de extensão e de pesquisa a uma abordagem explicitamente crítica em educação e em pesquisa e extensão. Uma das primeiras ações que eu realizei quando entrei na Universidade Tecnológica foi me filiar ao sindicato. Em 2019, nós havíamos recebido muitas críticas do nosso presidente, do seu ministro da Educação e de vários atores públicos da sociedade que nos acusavam de não estar trabalhando na universidade pública ou não estar trabalhando o suficiente, ou de só fazermos baderna, ou de fazermos plantação de maconha e por aí vai. Ataques completamente infundados, mas que prejudicavam a nossa imagem perante a opinião pública. Isso ajudava a justificar os cortes orçamentários que nos perseguiram durante todo o governo Bolsonaro. A gente sabia, então, que era preciso se organizar, fazer protestos e o sindicato era o órgão que nos permitiria fazer isso. Portanto, me filhei e na primeira oportunidade de greve já estava lá participando com as minhas atividades de teatro do oprimido e várias outras que apoiavam esse movimento de luta pelo reconhecimento do nosso trabalho e da importância social que ele tem. Nessa época, também, eu vou incorporar uma disciplina optativa chamada Projetos para Pessoas, que vai se tornar um laboratório de pedagogia crítica em design, permitindo que, dentro de uma universidade pública, com toda a liberdade de docência que a gente tenha, que os experimentos mais radicais de pedagogia crítica que eu já tive contato aconteçam. Então, nessa disciplina, a gente começou, primeiro, com a premissa de que nós temos um planejamento oficial para atender os requisitos da universidade, que nos pede que ele seja publicado antes de começar a disciplina, mas a gente vai ter um planejamento real participativo com os estudantes durante todo o semestre. Os estudantes vão decidir, junto com a gente, o que a gente vai estudar e como a gente vai avaliar esse estudo. Então, essa proposta vira completamente a relação de poder que existe entre professores como detentores do conhecimento e estudantes como aqueles que recebem algo. Os professores passam a ser mais um dentro de uma comunidade de aprendizagem muito interessada em aprender alguma coisa que interessa a todos ou interessas a alguns. E há um interesse também de que todos possam obter aquilo que desejam no tempo disponível. A ferramenta básica que nos ajudou e viabilizou esse tipo de autogestão da aprendizagem foi a matriz de Hansfeld. Um método que foi sistematizado, pelo menos o método, a maneira como eu conheci ele, foi no Game Storming, que é um livro fantástico, que fala sobre como a gente pode organizar o nosso conhecimento numa matriz simplista que separa aquilo que a gente já sabe do que aquilo que a gente não sabe e cruza isso duas vezes. Então, a gente começa a ter categorias como as coisas que a gente sabia que não sabia e as coisas que não sabia que sabia e não sabia que não sabia. Essas categorias, obviamente, são categorias descobertas no processo. Então, a cada aula, a gente terminava a aula, reservávamos pelo menos 30 minutos para refletir sobre o que a gente já tinha aprendido e o que a gente tinha aprendido que nem sabia que existia durante o processo. Então, esse canto do não sabemos que não sabemos começava a ser preenchido no final da disciplina ou na metade para frente. E ali ficavam registradas as principais descobertas que nós, enquanto uma comunidade de aprendizagem e também de pesquisa, porque a gente estava gerando novos conhecimentos, se tornava consciente de que tínhamos, de fato, atingido esse nível de aprender algo que nós não sabíamos que existia e talvez ninguém mais no mundo soubesse, porque era uma inovação. Nós partimos, então, da premissa da Bell Hooks, que é uma autora sobre pedagogia crítica, inspirada no trabalho do Paulo Freire, de que existe uma comunidade de aprendizagem. Se uma pessoa sabe de algo, todas podem ficar sabendo. É só uma levantar a mão e falar quem pode me ajudar com isso e a outra vem ajudar. Isso é muito mais interessante do que um professor faça um nivelamento da turma e que todos saibam a mesma coisa que o professor sabe ou aquilo que o professor acha que os alunos podem saber. Normalmente é um nível muito inferior do que o próprio professor sabe, mas porque ele tem que esperar que todos saibam ao mesmo nível, acaba simplificando demais as questões. Nesse modelo de autogestão da aprendizagem, não há necessidade de padronizar, porque é na diferença que surge a riqueza. E aí, então, se os estudantes também são fontes de conhecimento, eles também podem dar aula. Nós começamos a convidar estudantes que sabiam melhor até do que os professores sobre aquele determinado assunto que a turma estava interessada em estudar naquele momento. Eventualmente, uma pessoa dava uma aula, um estudante da turma, eventualmente um estudante de outra turma ou um estudante já é ingresso, já tinha terminado o curso, vinha dar essas aulas. Os professores evitavam, ao máximo possível, estar nesse lugar daqueles que expõem um determinado conteúdo e participar mais como mais um dos organizadores, digamos, desse processo de aprendizagem. Lá pelas tantas, nessa disciplina, tivemos um experimento muito interessante de escrever um manifesto político sobre design social. Antes de escrever o manifesto, nós fizemos uma leitura pública de manifestos políticos. No caso da foto no canto superior esquerdo, nós temos a leitura do manifesto antropófago, que estão fazendo a conexão com essa história da antropofagia. Temos aí o momento que a gente começa a modelar os sentimentos e emoções que a gente queria expressar com esse manifesto. escrevemos sobre tecido, esse tecido é compilado, ele é amarrado, ele é costurado, como se na forma de um parangolé, que é essa performance, essa roupa, esse projeto de moda maravilhoso do Hélio Ticica, que serviu como uma referência para o nosso momento de tomada de consciência coletiva, que acabou se tornando uma intervenção pública. a gente levou esse parangolé, vestimos uma estátua bastante icônica dentro do pátio principal da Universidade Tecnológica no centro de Curitiba, e ali a gente deixou o nosso manifesto político, de que a gente tinha várias ideias sobre o que poderia mudar no nosso cenário político. Era um momento de bastante envolvimento, engajamento dos jovens, o Brasil estava dividido por causa de uma eleição, e alguns estudantes eram a favor do presidente, outros eram contra, e, no entanto, a gente chegou à conclusão de que nós precisávamos debater política, que nós precisávamos encontrar a síntese das diferenças. Mesmo que a gente tivesse um dissenso, isso tinha que aparecer. Depois de fazer esse experimento com o manifesto vestível, resolvemos escrever um manifesto digital que pudesse ser compartilhado nas redes sociais, e até mesmo impresso. Abrimos o Google Drive, que era a única ferramenta que a gente conseguiu identificar que permitisse que todos nós tivéssemos acesso a escrever equitativo e também de projetar layout, mudar o projeto editorial deste manifesto. Então, não houve nenhum planejamento prévio ou mesmo uma definição de regras de cima para baixo de como tinha que ser esse manifesto. Ele foi emergindo a partir de tudo que cada um escrevia, desenhava e formatava. Por isso que ele é tão plural. E o título dele carrega essa intenção de incluir o dissenso e não acabar com ele, que era uma característica dessa época política em que a gente vivia, de intensa polarização política, mas também de uma intensa vontade de retornar ao momento que a gente poderia ter uma democracia, mesmo que fosse uma democracia com opostos. Então, esse manifesto, mais que tudo, é um manifesto a respeito da importância da democracia dentro do design. Ele tem frases de efeito contra o fascismo, mas ele também tem frases de efeito contra um design pela arte, um design pela expressão da subjetividade. Então, você tem visões conservadoras e visões progressistas no mesmo manifesto, expressando o estado da consciência crítica dos estudantes de design da UTF-PR naquele momento. Depois de escrever o manifesto, chegamos à conclusão que não adiantava só colocar as nossas ideias no mundo, a gente precisava fazer essas ideias transformar esse mundo. Então, fizemos alguns modelos de legal service play, brainstorming de ações possíveis a serem realizadas na UTF-PR e a principal ação foi a criação de um projeto de extensão chamado COISA, Colaboratório de Inovação Social e Autonomia. Esse nome, a identidade visual, a própria proposta do projeto foi toda construída com os estudantes e, posteriormente, ela foi tomando uma força de intervenções diversas, dentre elas, a possibilidade de uma incorporação oficial desse projeto de extensão na disciplina optativa, vinculando ela e transformando essa optativa numa disciplina que a gente chama de extensionista dentro da universidade. Em 2020, a turma que continuou o trabalho da de 2019, infelizmente, não pôde continuar esse trabalho magnífico que estava acontecendo na nossa turma por conta da pandemia. houve uma interrupção das aulas, não tivemos aulas em 2020, como voltamos depois de 2021, mas, nesse tempo de 2020, a gente teve uma atividade muito interessante por iniciativa de um dos professores que se aproximaram de mim nessa época, o professor Marco Mazzarotto, que começou a lecionar a disciplina Projetos para Pessoas junto comigo. Ele também tinha uma agenda e um interesse de pesquisa pelo trabalho do professor Paulo Freire e aí ele vai propor para mim, para outros colegas do departamento e mais para frente a gente vai levar esse convite para outras universidades do Brasil um grupo de estudos remoto sobre Paulo Freire em design. Esse grupo foi maravilhoso, teve várias reuniões durante três meses, toda semana. A gente leu várias obras do Paulo Freire, já se preparando também para o centenário de Paulo Freire que aconteceu no ano de 2021. A gente compilou tudo o que a gente aprendeu sobre o Paulo Freire em vários gráficos e textos e vídeos e no final desse grupo de estudos resolvemos fundar uma rede chamada Design e Opressão. Então naquele mesmo ano fundou-se essa rede com os participantes do grupo que ampliou com um convite mais abrangente com a mudança da nossa ferramenta do Google Meet para o Discord que é uma ferramenta mais apropriada para a construção de comunidade e aí nós tivemos encontros regulares toda semana até o final de 2021. Então foram quase 56 encontros foi um processo que envolveu marginalmente 600 pessoas mas de maneira mais intensa talvez umas 50 pessoas espalhadas por vários lugares do Brasil. Essa rede continua bastante ativa está crescendo tem vários desdobramentos que eu vou falar mais para frente e nessa época o interessante foi tentar adaptar todas aquelas abordagens de pedagogia crítica presencial que a gente tinha desenvolvido lá na PUC do Paraná depois na UTF-PR para um ambiente remoto que é bastante limitado e que dificulta principalmente o diálogo que é o principal base de uma pedagogia crítica é as pessoas falarem o que elas pensam e também receberem comentários que desafiam o que elas pensam para elas construírem conhecimento em conjunto mesmo que seja um conhecimento com as quais inicialmente elas não concordavam. Esse posicionamento do sujeito é fundamental para a pedagogia crítica mas como fazer isso em um ambiente que promove distanciamento através do fechamento de câmeras e microfone e uma dificuldade muito grande técnica também de você ter acesso à internet e ter a velocidade para poder transmitir os seus dados. Então a gente fez muitos experimentos um deles que eu gostaria de destacar é o teatro imagem que é uma das técnicas do teatro do oprimido realizado com uma ferramenta de modelagem de modelos tridimensionais para desenho técnico desenho de ilustração que é uma ferramenta absolutamente voltada para um propósito técnico usada para um propósito político construindo cenas de opressão que a gente pudesse discutir e conversar sobre as posições dos diferentes atores em relação àquela cena de violência implícita ou simbólica. O conhecimento que a rede de design e opressão levantou nesse grupo de estudos foi sintetizado em várias lives vídeos que foram transmitidos ao vivo no YouTube estão disponíveis para quem quiser assistir posteriormente tem lives sobre as leituras do Paulo Freire mas também de outros autores que nós engajamos na sequência como o Frantz Fanon Augusto Ball e a própria Bell Hooks que eu já citei. Quando o projeto para pessoas a disciplina optativa voltou na modalidade remota em 2021 na UTF-PR eu tentei aplicar tudo o que eu tinha aprendido na rede de design e opressão então a gente usou a mesma ferramenta de conversa remota que é o Discord e sistemas de votação em processo participativo da disciplina autogestão mas a gente teve muitas dificuldades porque os nossos estudantes realmente estavam sofrendo muito com a pandemia alguns tinham perdido os parentes alguns estavam doentes alguns não tinham acesso a uma rede de internet rápida alguns não tinham o espaço físico em casa para poder estudar com calma e isso foi muito difícil para eles superarem a gente teve um nível de participação muito inferior em relação a abordagem presencial de 2019 mas aconteceu algo muito interessante no final de 2021 que foi a abertura de um laboratório de design contra opressões o lado aqui na UTF-PR então o professor Marco Mazzarotto e mais uma outra professora chamada Cláudia Bordin Rodrigues que também participou lá do Faber Ludens no começo dos anos 2000 a gente se uniu e montou esse laboratório como um projeto de extensão inicialmente e a gente começou as atividades também usando o Discord depois posteriormente com a volta das aulas presenciais nós tivemos a oportunidade de expandir a nossa proposta de pedagogia crítica mas ainda assim durante a pandemia continuamos as pesquisas e as análises do que a gente tinha descoberto em 2019 e uma descoberta muito importante foi publicada pela estudante Rafaela Angelon orientando a de iniciação científica minha dessa época ela descobriu que existia uma consciência coletiva emergindo entre os estudantes de design que participaram da disciplina lá em 2019 e essa consciência coletiva visava uma autonomia um pensamento próprio sobre o design ela vai escrever um artigo chamado Monster Aesthetics as an Expression of the Colonized Design Body que vai ser publicado num periódico internacional que vai ter bastante impacto já está bastante citado esse artigo por ele apresentar uma abordagem de pedagogia crítica calcada no movimento anticolonial ou decolonial como algumas pessoas comentam há também um momento que a gente escreve sobre a rede de design e opressão então tem um capítulo de livro depois tem um artigo que sai em um congresso internacional chamado Pivot 2021 e esse momento então ele acaba sendo registrado rapidamente graças também a gente ter esse tempo disponível no final dos anos no final de 2020 a gente não estava tendo aula para escrever sobre as pesquisas e também montar os nossos projetos de extensão então a partir de 2021 ou 2022 a gente começa a se perguntar se essa consciência coletiva que estava se formando entre os estudantes ela poderia ser uma consciência crítica e quais seriam as condições para que ela fosse crítica então esse retorno presencial da disciplina projetos para pessoas foi uma oportunidade de voltar a experimentar essa coletividade uma vez que na educação remota era muito difícil trabalhar com a coletividade de fazer síntese de algo em conjunto os materiais não eram tão fáceis de manipular em conjunto até a própria computador tem todos os seus vieses de um mouse com um teclado você não tem dois mouses num computador num videogame você pode botar dois controles mas num computador você não pode operar com dois mouses pense no impacto que isso tem na formação da predisposição de um estudante ou de um designer de participar de um processo colaborativo um processo participativo é menor do que quando você tem por exemplo uma sala de aula um painel colocado na parede em que todo mundo pode escrever post-it tirar post-it e é exatamente esse desafio que designers de interação que trabalham com ferramentas colaborativas e participativas computers support e cooperative work CSCW essas pessoas têm a própria plataforma Corais lá atrás que a gente desenvolveu no Faber-Ludens tinha essa proposta e dentro dos seus limites ela oferecia essa oportunidade mas não com o nível de velocidade necessária que uma experiência presencial permite então nós voltamos a utilizar aquele painelzinho das coisas que a gente queria saber que a gente não sabia que sabia e em 2022 a primeira atividade foi uma oficina para entender essa relação de alteridade que existe entre designers e usuários e usuários diferentes de você mesmo então essa oficina o eu no outro ele propôs vários jogos dramáticos para a gente entender o outro como alguém diferente de nós não uma pessoa igual então a gente buscou as diferenças ressaltar essas diferenças e descobrir algo sobre a outra pessoa que a gente não conhecia depois nós fizemos algumas visitas técnicas para ambientes e organizações que já se trabalhavam com inovação social o terraço verde foi um espaço muito importante para os nossos estudantes conhecerem que abriga várias iniciativas de inovação social visando promover a sustentabilidade visando promover a organização de negócios sociais e por aí vai no meio da disciplina nós chegamos à conclusão de que havia um interesse sobre essas infraestruturas esses recursos que estavam meio que escondidos por trás de uma iniciativa de sustentabilidade ou de inovação e que normalmente não eram consideradas uma questão de design então a gente convidou o ex-estudante ou egresso dessa disciplina Matheus Pelando que estava fazendo mestrado em tecnologia e sociedade do PPGTE sobre esse assunto infraestrutura então ele veio e fez uma oficina sobre o que ele chama de infradesign e a gente depois começou a procurar entender melhor na prática esse infradesign através de jogos jogos de tabuleiro como por exemplo Colonization que é um jogo alemão e espanhol que traz as contradições deixam emergir as contradições que estão na infraestrutura da colonização por exemplo a exploração abusiva talvez até genocida da população negra escravizada que é trazida da África para o Brasil e para outros países ou melhor outros territórios que foram colonizados no caso Pindorama que era a terra dos indígenas antes dos portugueses chegarem então essas contradições começam a aparecer no jogo e o estudante que joga esse jogo ele tem uma perspectiva crítica a respeito da colonização que uma leitura de um texto ou assistir um filme talvez não chegue porque no jogo você tem que tomar uma posição e um dos estudantes tomou a posição de ser o maior opressor daquele cenário de colonização ele fazia acordos entre os outros colonizadores e ele quebrava esses acordos ele traía os acordos com todos os seus oponentes e não era para ser diferente ele acaba vencendo o jogo por trapacear porque afinal de contas o sistema de colonização não é justo os outros jogadores terminaram o jogo e reclamaram com ele poxa mas vocês nos traíram você não traiu ele falou eu traí vocês porque o sistema facilitava essa traição tornava isso uma estratégia válida e é exatamente isso que o jogo quer mostrar que essa traição era inerente a estar naquele papel de colonizador se a gente quer evitar a opressão como a colonização e outras nós precisamos ter sistemas e processos históricos que não facilitem esse tipo de comportamento então precisa ter uma visão crítica a respeito da colonização e isso começa a partir de uma formação já na fase da idade jovem como esses estudantes estavam tendo então após ter essa experiência a gente começou a olhar para a nossa própria nosso próprio imbigo quais eram as contradições que nós estudantes e professores do design da UTFPR estávamos colocando para baixo do tapete e aí a gente começou a usar o legal serious play de maneira mais intensa do que em outros experimentos para buscar essa poética da contradição para que a contradição aparecesse e lá pelas tantas ela vai se consubstanciar nesse conceito do deusainer esse deusainer seria esse designer que se coloca como um iluminado que vê mais do que outras pessoas veem dentro da sociedade ou do que outros profissionais de design só que esse deusainer ele está olhando para uma parede ele está tentando olhar de dentro da universidade para fora mas ele não consegue ver o que realmente acontece lá fora ele não tem nem coragem de sair da sua torre de marfim que é a universidade que posteriormente pode ser a empresa onde ele trabalha então esse deusainer ele tem um ego muito inflado mas ele tem por conta desse ego também uma dificuldade muito grande de abrir a cabeça para receber novas informações e mudar as suas perspectivas de vida então há estudantes haviam estudantes no curso que eram mais conscientes desse deusainer porém eles também não conseguiam ver o que estava acontecendo lá fora então aqui na parte de baixo da imagem tem outros personagens diferentes desse pinguim deusainer outros animaizinhos que estavam conversando estavam dialogando politicamente se organizando dentro da universidade mas que não tinham muito acesso ao mundo lá fora não sabiam como desenvolver uma carreira de design que pagasse os boletos mas que também permitisse se engajar com as contradições concretas da sua sociedade brasileira que não fosse apenas um design de mais do mesmo em especial um design dos privilegiados para os privilegiados então nesse momento a gente começa a ter discussões mais ricas sobre essa consciência crítica e aí o trabalho do filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto que vai ser fundamental para o Paulo Freire e para outros educadores que vão vir na sequência ele diz o seguinte que essa consciência crítica chama-se crítica porque de fato é uma consciência permanentemente atenta em denunciar as influências a que está submetida e criticá-las então consciência crítica significa consciência autocrítica começa-se percebendo sobre o que ela é e por que ela é do jeito que é então consciência crítica não é aquela que está ocupada com a crítica do outro mas primeiramente ocupada com a crítica de si próprio que muitas vezes é um traço histórico do outro o outro vai colocar por exemplo minhocas na sua cabeça que você precisa ser crítico a respeito delas então esse momento dessa compilação desse modelo em Legacy Resplay acaba sendo o momento que os estudantes percebem essas minhocas na cabeça deles como por exemplo a crença numa carreira solo egocêntrica que o mercado de trabalho oferecia que a ideia de um designer estrelinha famoso oferecia e eles vão percebendo nessa nessa tarefa nessa atividade de que havia um outro caminho possível uma guinada à esquerda olhar para o lado digamos da sua da sua formação do caminho orientado ao mercado que poderia acontecer em algum momento dentro da formação do estudante por mais que a universidade tivesse o seu viés voltado para a formação ao mercado de trabalho isso é uma característica bem própria da UTF-PR uma universidade que tem historicamente buscado formar profissionais com um perfil técnico para o mercado de trabalho apesar de ser uma universidade pública o que é uma coisa um pouco contraditória mas em todo caso nossos estudantes estavam buscando alternativas a isso também pautados nas políticas públicas sobre a educação superior que não é pelo nosso planejamento em normas da universidade e do ministério da educação voltado apenas para a formação do mercado nós formamos o estudante para a vida o mercado é um dos elementos da nossa vida e essa formação precisa ser crítica que muitas vezes o que se faz no mercado é antiético o estudante vem justamente para combater alguma prática antiética e elevar o nível das práticas de mercado que é algo fundamentalmente importante que só pela universidade pública aqui acaba acontecendo uma vez que na educação privada muitas vezes não há essa possibilidade até porque o estudante está pagando para receber um serviço e pode reclamar de uma educação crítica que vise questionar o que está acontecendo no mercado então a universidade pública tem essa digamos independência que permite também desenvolver a consciência crítica do estudante e do pesquisador e também do extensionista bom depois de explorar então esse modelo de possibilidades os estudantes chegaram à conclusão de que eles queriam construir um baralho de técnicas métodos ou conhecimentos de design que estimulasse a formação da consciência crítica então nós fomos comparar os diferentes baralhos que eu tinha na minha coleção de baralhos e toolkits de design essa caixinha que vocês estão vendo no canto superior direito da mesa ao analisar as linguagens visuais as temáticas e pensar na nossa questão nas nossas questões concretas do curso de design nós chegamos a um modelo inspirado na lógica dialética e também na filosofia existencialista o modelo queria permitir aos estudantes pensar sobre o seu futuro e o seu passado e o seu presente numa perspectiva existencial a referência mais próxima do que a gente queria fazer curiosamente foi o baralho de tarot nós queríamos criar um baralho de tarot para estudantes de design que estavam em crise existencial a respeito do que fazer sobre o seu lugar no mundo mas não só a carreira profissional mas também a sua realização enquanto um projeto de vida enquanto um sentido para a sua existência no mundo a gente jogou um pouco de tarot com um pouco do conhecimento que a gente tinha a gente analisou os detalhes da linguagem visual desse baralho e como ele funcionava uma característica importantíssima do baralho de tarot é que ele tinha imagens ambíguas que refletiam vários aspectos possíveis de uma crise existencial que a interpretação de uma colega pode ajudar no caso alguém que está ajudando a tirar a carta do baralho então nós começamos a aprofundar e entender melhor como é que o baralho de tarot funcionava e também como que a pedagogia crítica lidava com as crises existenciais o teatro oprimido desenvolvido pelo Augusto Boal tem um conceito muito interessante sobre crise que é a crise chinesa a crise chinesa o Ei Jin como se escreve em mandarim ela é composta por dois ideogramas então crise em mandarim é composto dos ideogramas perigo e ponto de virada ponto de mudança ponto de mutação então esses ideogramas juntos formam a palavra crise então dentro do teatro oprimido quando se fala de crise chinesa se referencia a esse aspecto dúbio essa ambiguidade essa possibilidade ao mesmo tempo que algo ruim e bom pode acontecer ao mesmo tempo é o momento do tudo ou nada o momento onde pode haver uma mudança naquela estrutura social então esse conceito de crise foi fundamental para o projeto do baralho antes de projetar o baralho por si só os estudantes resolveram entender quais eram as crises que eles passavam então ao invés de fazer um mapa da empatia que é para você entender um outro como eles faziam parte das pessoas que iriam usar esse projeto eles fizeram um mapa da simpatia a simpatia tem a ver com você se identificar com a outra pessoa e não você sentir o que a outra pessoa sente então simpatia é você olhar para alguém e você pensar nossa ela é parecida comigo e essa simpatia então vai levar os estudantes a perceber que eles estão numa crise existencial que não é só deles que é uma crise existencial dos jovens da sua época que estão preocupados em fazer algo relevante para a sociedade algo que seja bom para os outros mas ao mesmo tempo são interpelados por um sistema de exploração do trabalho que muitas vezes os requer fazer mal aos outros ou fazer menos bem a algum grupo de pessoas ao mesmo tempo faz muito bem a um outro grupo ou seja reproduzindo aí as estruturas de desigualdade social que eles gostariam de questionar com a sua profissão então nesse momento também o conhecimento da filosofia do Álvaro Vera Pinto é fundamental para entender essa palavra consciência crítica tem um outro sentido importante que é o sentido etimológico a palavra crise vem originalmente de crises em grego que significa separar os fatores atuantes dentro de uma determinada realidade e apreciar a significação de cada um então esse momento que a gente mapeia as crises existenciais que os estudantes estão passando é por si só um momento de crise e apreciar a crise também é uma oportunidade de entender aquela realidade então os estudantes começam a penetrar nas suas crises profundamente e tentar modelar as crises existenciais pelas quais eles tinham passado ou iam passando novamente usando o Lego Series Play cada crise virou um modelo de Lego Series Play e as contradições começam a ser analisadas nesses post-its tentando buscar as forças sociais que estão em embate ali naquele modelo esses modelos de Lego acabam se tornando uma espécie de protótipo da ilustração que vai constar em cada carta então os estudantes vão lá e tiram foto de cada um desses modelos e vão imprimir essas fotos já no formato de protótipo do baralho então a primeira versão desse baralho que foi já testada ainda no final do primeiro semestre de 2022 ele já tem esse formato de fotos de modelos Lego Series Play de crises existenciais cada carta um modelo e algumas cartas tem essa funcionalidade de dois lados o frente e o verso então tinha duas ilustrações em Lego mostrando os dois lados o perigo e o ponto de virada que aquela crise existencial oferecia não havia rótulos e essa foi talvez a escolha mais acertada desse grupo de estudantes de não colocar um rótulo escrito do que significava essa carta o nome dela por exemplo no tarot não tinha nome e cada usuário desse baralho tinha que dar um sentido próprio concreto relativo à crise existencial que aquele estudante estava de fato passando foram convidados estudantes de design de outras disciplinas que não estavam fazendo essa disciplina para jogar esse baralho e conversar a respeito dele não foi dito o que significava o baralho e nem cada carta apenas foi aberto esse baralho e dito que cada carta representa uma crise existencial você acha que você vê alguma crise aqui nesses baralhos e os estudantes começaram a falar e a conversa foi riquíssima tanto é que houve um interesse forte de continuar esse projeto desse baralho que está acontecendo em outros contextos projetos para pessoas é uma disciplina que se vinculou formalmente ao laboratório de design contra pressões que é o projeto de extensão foi fundado em 2021 inspirado lá atrás naquele projeto coisa que os estudantes criaram esse laboratório começa a ter um monte de projetos 2022 em especial no segundo semestre é a época que acaba se tornando um hub um espaço de autogestão para projetos diversos de design contra opressões e a gente continua na disciplina de projetos para pessoas se perguntando como é que nós podemos continuar o desenvolvimento dessa consciência crítica no âmbito coletivo do design então essa tem sido a nossa pergunta de pesquisa enquanto pesquisadores coletivos que estamos aprendendo enquanto fazemos extensão e temos o contato com as comunidades diversas que estão no entorno da universidade buscando com isso promover um conhecimento ao qual esta própria aula faz parte é uma maneira também de a gente fazer extensão e envolver atores que estão fora da universidade dentro do nosso processo dentro dessa formação dessa consciência crítica então muito obrigado espero que você esteja comigo também quando a gente tiver mais uma comunicação a respeito desse processo histórico